O que você quer fazer? Não vai jogar sua vez agora? Olá Maria Rita, você está descendo? Olá Maria Rita, como você? Boa semana a casa. Eu doendo demais, você está com uma assista. Esse aqui é o que eu vi, a gente joga na casa. Agora sim. Música 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 Será ou não? Música Música Olha! É! Olha! É! 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 Oh! Uau! Que gasta! E a voltinha? E a voltinha? A mãozinha na cintura, agora a voltinha assim. Uau! Maravilhosas! Agora joguem um beijo. Uau! Uau! E agora! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí